Eu sou Jean-Adlete Toussaint. Tenho 24 anos. Estou no Brasil desde março de 2016. Normalmente a gente não sabe, mas há uma diferença entre quem é imigrante e quem é o refugiado. O refúgio é uma categoria que vai estar falando das pessoas que migram de maneira forçada. Ou seja, ela sai de um determinado país porque ela está sendo perseguida ou por uma questão de guerra. Se discute muito também sobre as questões ambientais. Hoje ainda não há reconhecimento do refúgio ambiental, mas há uma discussão nesse sentido. E o imigrante é aquele que sai de forma voluntária do seu país. Ou seja, ele sai normalmente em busca de melhores condições de vida, de uma oportunidade de estudo, de se reunir com a sua família que já migrou, ou enfim, de outras oportunidades. E aí essa diferença básica que existe. Que inclusive é uma diferença que a gente problematiza. Porque como é que a gente vai dizer que determinadas pessoas migram de maneira forçada e determinadas pessoas são voluntárias. Às vezes a pessoa está numa condição que o país dela não lhe oferece condições para uma vida digna. E ela precisa migrar. Precisa buscar educação no outro país. Precisa buscar sustentar sua família. Então a gente também critica um pouco essa categorização entre quem é migrante forçado, migrante voluntário. Mas aqui na UFSM, a nossa política justamente acolhe tanto imigrantes como refugiados. O que é um avanço também no entendimento do direito à educação no nosso país. A proposta da política de ingresso para migrantes e refugiados na Universidade Federal de Santa Maria, ela foi desenvolvida em 2014 pelo grupo a partir de uma atividade de pesquisa realizada junto aos imigrantes saitianos na cidade de Lagiado. Lá eles puderam relatar sobre a vivência migratória, mas também as grandes dificuldades em viver no Brasil. Então também eles mencionaram sobre a falta de perspectiva de poder ingressar no ensino superior. Muitos tiveram que abandonar os estudos para vir viver no Brasil, enfim, se estabelecer aqui como uma possibilidade. E alguns tinham seu estudo concluído no Haiti, inclusive superior tinham dificuldade de validar esses diplomas. Então foram várias as dificuldades apontadas. Então para o ingresso nas universidades, essas dificuldades são a econômica, é a questão da burocracia para a validação de diplomas, sobretudo de ensino médio, ensino superior, e também outras barreiras, como a barreira linguística, o fato de que a população de imigrantes vem com uma formação feita no seu país de origem, e os processos seletivos nas universidades são voltados a quem tem a formação educacional no Brasil. Então isso foram elementos que nos fizeram pensar uma política de ingresso diferenciada a essa população. Então um dos maiores dilemas para acesso à educação se dá é pelo fato de que os imigrantes, eles vêm para o país de destino e eles vão encontrar essas múltiplas situações de vulnerabilidade. Então isso implica na dificuldade de poder acessar a educação superior no país. É o momento que a gente está na construção da garantia de direitos. É uma política de garantia de direitos que a gente está falando e de questionar os limites de até onde a nacionalidade implica em restrição de direito ou não. A gente está questionando isso com esse programa. A gente está falando que a educação, que o acesso à educação em um ensino superior, ele independe de nacionalidade e que ele deve ser garantido independentemente de nacionalidade. Dados da ONU têm apontado que globalmente 36% das pessoas conseguem acessar a educação superior. Quando se trata da população refugiada, por exemplo, que é aquela que é obrigada a migrar, é a migração forçada decorrente de conflito, de perseguição, massiva e generalizada à violação de direitos humanos, esse percentual cai a 1%. Então, uma política de ingresso diferenciado, considerando todas as adversidades que são vivenciadas por migrantes considerados em situação de vulnerabilidade e refugiados, é uma política fundamental de integração local. A proposta que foi aprovada aqui na Universidade em 2016, da qual resultou a Resolução 41 de 2016, ela tem sido elogiada em nível nacional e internacional também como uma importantíssima política de ação afirmativa voltada à integração local de migrantes e refugiados. A nossa política de ingresso, como ela pensa a realidade migratória, ela criou instrumentos que permitem essa possibilidade de inserção do migrante ou do refugiado. E ela pensa na facilitação de documentos, a burocracia para validação de ensino médio, por exemplo, ela é extremamente rígida, a universidade vai facilitar isso e vai amparar isso, sobretudo na lei do refúgio, que estabelece a facilitação documental. A dispensa de seleção via provas, que essa é uma das maiores dificuldades para o migrante ou refugiado poder disputar vaga e ela prevê, sobretudo, vagas suplementares, ou seja, ela cria vagas específicas para a população migrante e refugiada. Aqui na universidade o que a gente percebe é que eles ainda estão em fase de adaptação, por mais que, se a gente olhar os dados, né, conversar com esses estudantes que estão na UFSM, eles estão em média há três a cinco anos no Brasil. Mas a adaptação ainda está acontecendo, a adaptação linguística, porque muitos vieram, principalmente os haitianos, que é o meu caso de pesquisa, eles vieram para o Brasil com o desejo de estudar, mas quando chegaram aqui não tiveram essa oportunidade de início, foram para o mercado de trabalho, então vieram sem falar português, então a principal dificuldade que eles têm é a adaptação linguística. Então essa adaptação linguística só vai ser possível com a socialização com os estudantes brasileiros. Outro ponto importante, além da questão linguística, é essa diversidade cultural, porque a partir do contato que eles vão tendo com os estudantes brasileiros, eles vão entendendo um pouco mais do que é o Brasil, porque todos me relatam que, sim, eles tinham uma ideia do que era o Brasil, porque eles têm uma disciplina chamada de conhecimentos gerais no Haiti, que é passado um pouco, ah, o Brasil produz café, produz isso, produz aquilo, mas não é passado a essência do Brasil, né, tipo, isso eles só vão se conhecer estando aqui. E aí com esse contato com os outros estudantes, que aqui na UFSM a gente tem estudantes de vários lugares do Brasil, eles vão aprendendo um pouco mais, vão conhecendo, e eles também pela própria vivência, que muitos passaram por outras cidades do Brasil, né, quase todos eles vieram pelo norte, pelo nordeste, então eles têm esse conhecimento mais geral do Brasil. Eu morava em Porto Alegre, daí Porto Alegre é mais agitado e violento também. Aí eu fui para fluiar no final do ano passado, daí eu acho que é uma cidade bem bonita, é tranquila também, daí eu gostei. Não tem coisa que eu não goste, porque quando tu chegar num país, tipo, o país não tem que se adaptar com a sua cultura, tu tem que se adaptar com a cultura do país. Mas a amizade é que, não sei, eu não tenho amigos aqui ainda, tipo, eu tenho colegas, porque colega e amigo são duas coisas diferentes. Porque a amizade é, é tipo, uma coisa mais profunda, que vai variar de ano a ano. Mas colegas do curso, eu acho eles bem recebidos, bem queridos, mas amigos, eu não posso dizer que eu tenho ainda. Desde o meu primeiro semestre, eu tenho dois colegas que moram no mesmo bloco que eu. Daí a gente sempre faz os trabalhinhos juntos, tipo, as aulas práticas, daí às vezes eles me ajudam. Engenharia elétrica, eu sempre gostava fazer, o curso da engenharia. Daí, como, tipo, eu me dava bem com a parte elétrica, aí quando eu cheguei aqui, eu escolhi engenharia elétrica e engenharia mecânica, mas eu passei na engenharia elétrica. A educação deles é muito mais técnica do que a brasileira. Tanto que o Ministério da Educação deles é o Ministério da Educação e Formação Profissional, focado para a formação técnica de pessoas mesmo. Então a gente tem essa grande divisão, que é uma educação para formar recursos para trabalho. Não recursos humanos, vamos dizer assim, na área mais de pesquisa acadêmica, como a gente tem no Brasil, se a gente comparar os ensinos superiores. E aí a gente tem, então, um dado muito importante que as universidades, a maioria das universidades são particulares, assim como todo o ensino haitiano, então outra grande diferença é isso. 80% do ensino haitiano é privado. Aqui no Brasil a gente tem uma oferta de ensino público muito grande. Lá também eles têm uma única universidade pública, que é a Universidade do Estado do Haiti. E olhando pelas proporções dos países, a gente pensa, não faz muita diferença eles terem só uma universidade pública, só que é uma única universidade pública concentrada em Porto Príncipe, que é a capital. Então a gente tem a dificuldade das pessoas que moram na zona rural, das pessoas que moram em outros departamentos do Haiti, de cursar a Universidade do Estado do Haiti. E aí a gente tem as universidades privadas, que é para onde vai a maioria dos estudantes haitianos. E aí quando a gente compara as universidades, a universidade é só para ensino no Haiti. São poucos cursos de mestrado e não tem curso de doutorado no Haiti. Quem quer conseguir a carreira acadêmica acaba migrando ou para o Canadá, para a França ou para os Estados Unidos, que é onde vai essa massa que quer continuar nos estudos. E outro dado interessante é que sim, é um país de 10 milhões de pessoas, um milhão entra no ensino básico. E se a gente olhar os dados das universidades, a gente tem em torno de 30 mil pessoas estudando. Então a desistência ao longo dos estudos é muito grande. O déficit, esse abandono escolar é muito alto. O projeto Energia para Todos, ele é o projeto de um canal de YouTube, que ele está sendo gerenciado por quatro alunos imigrantes haitianos aqui da UFSM. O objetivo desse canal de YouTube é levar o conhecimento relacionado à geração de energia elétrica, mais especificamente à geração distribuída, levar esse conhecimento que nós temos desenvolvido no nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Haiti, em princípio, mas também com a possibilidade de expandir esse conhecimento e levar a outros países em desenvolvimento. Porque os episódios do canal, eles estão sendo gravados em francês, os alunos apresentam em francês, mas são legendados em português e também em inglês, para abrangir um maior número de países. Assim, como o Haiti tem uma grande potencial, potencialidade, tipo, em questão de energia, porque tem várias fontes de energia renováveis que não estão sendo exploradas lá no Haiti, como energia fotovoltaica, eólica, essas coisas que não estão sendo exploradas. Daí a gente vai trabalhando sobre os projetos do Ian Setem e educar essas pessoas como eles podem usar essas fontes de energia para melhorar, porque a situação do Haiti, com o senso de energia elétrica, está bem criticado nesse sentido, porque a gente usa mais o combustível para produzir energia, que não é bom para o meio ambiente. Eles comentaram que a geração de energia, da maneira como é feita no Haiti, ela é muito agressiva ao meio ambiente. Então, o país sofre muito com o desmatamento, com a produção de energia de uma maneira, vamos dizer, mais prejudicial ao meio ambiente. Então, a ideia deles é levar esse conhecimento para o país, começando a fomentar esse conhecimento nos jovens, nas escolas, para então, à medida que essas pessoas forem se formando e entrando no mercado de trabalho, eles tenham conhecimento a respeito de uma geração mais consciente da energia elétrica, para resolver muitas questões ambientais no país. Conviver com essa cultura, conviver com esses alunos, que a gente nota o esforço deles, um esforço extra-classe, que além de eles estarem longe do país deles, estão se esforçando num curso de engenharia, que não é um curso fácil. E eles ainda estão pensando em devolver o que eles receberam do país na forma de, vamos dizer, da divulgação desse conhecimento, levar de volta para o país deles. Então, eu estou aprendendo muita coisa com eles também, a esse respeito. O Migrade, ele nasceu na Universidade Federal em 2013, preocupado com um dos maiores desafios de direitos humanos na atualidade, que é a proteção e promoção de direitos humanos de imigrantes e refugiados. Ele tem como fundamento teórico prático o direito humano de imigrar, que ainda é um direito de ser contestado e posto em prática. Em 2015, o Migrade, então, passou a ser referenciado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, a partir do convênio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi firmada com a Universidade, para a promoção de ações e difusão do direito internacional dos refugiados. Uma das principais ações que desencadeou nesse convênio, esse importante convênio, foi justamente a política de ingresso de imigrantes e refugiados na Universidade Federal de Santa Maria. O Migrade, hoje, ele atua em seis linhas de pesquisa, em cinco áreas do conhecimento diferentes, que são, inicialmente, o direito, onde surge, então, o grupo do ensino, pesquisa e extensão do Migrade. Também duas linhas nas ciências sociais, uma linha vinculada ao curso de letras, outra é a psicologia e também a comunicação social, que é a linha em que eu atuo. Então, uma das características do Migrade, e acho que a grande motivação, assim, do nosso trabalho coletivo, é pensar as migrações numa perspectiva interdisciplinar, como um grande fato social que nos implica a todos a entender a mobilidade humana pelo eixo, pelo âmbito dos direitos humanos, que é o grande objetivo do Migrade. Então, nós temos um programa de extensão de assessoria a imigrantes e refugiados, como uma das áreas importantes de atuação do Migrade. E, nesse programa de extensão, a gente tem vários focos de atuação. Um deles é a assessoria mesmo jurídico e documental, apoio ao migrante que nos procura. Quando o imigrante, ele resolve vir para o país, a primeira barreira que ele vai encontrar vai ser a documental. Ou seja, é para você chegar num outro lugar, num outro país em que você não tem esse vínculo político, ou seja, que você não é um nacional, a primeira coisa que você precisa é ter um documento que te autorize a estar aí. A gente entende, inclusive, que isso é uma forma de violência, ou seja, porque a pessoa não pode simplesmente querer estar num outro país. Ela precisa passar por todo um processo burocrático com os órgãos de segurança, com a polícia. Ela precisa justificar o porquê dela estar nesse país, ela precisa cumprir uma série de requisitos. Então, diante desse contexto, a nossa atuação jurídica inicial, inicialmente, principal, é justamente trazer esse apoio. Onde que esse imigrante vai buscar? Que lugar que ele vai buscar entender como é a legislação do local, quais os requisitos que ele precisa cumprir, e como que ele vai ter esse documento? Também nós temos ações ligadas à acessibilidade linguística com rodas de conversa com migrantes, que são promovidas com o apoio do pessoal das letras, também da psicologia. Mais recentemente, a gente vai ter uma parceria com a SEIP, que é a clínica de atendimentos psicológicos da UFSM, vinculada ao curso da psicologia, para a gente promover um estudo da especificidade dessa abordagem psicossocial, no caso da população migrante, e a gente começar com atendimentos individualizados e coletivos de imigrantes e refugiados. E nós temos várias ações também de sensibilização, de formação crítica sobre o tema das migrações e do refúgio, no sentido de promover combate à xenofobia e ao preconceito, entendendo migrações como o direito humano de migrar, e quanto isso nos implica em termos de profissionais, pesquisadores, estudantes, que somos aqui no Migrate. Nós mesmos temos a colaboração no Migrate, como bolsista do Iderson, que entrou pela resolução, ele tem feito uma colaboração muito importante nas nossas dinâmicas de atuação, ele, inclusive, é presidente do Comitê Representativo dos Estudantes que são migrantes e refugiados na UFSM, e como bolsista, ele faz um pouco dessa ponte entre as demandas dos migrantes, as questões que estão sendo discutidas nesse espaço que também é político, e de atuação acadêmica desses estudantes, com aquilo que a gente pode colaborar e construir coletivamente no Migrate. Então, ele nos ajuda a pensar estrategicamente ações para promover a cultura dos migrantes, para integrar e pensar as questões políticas que estão envolvidas com o tema de migração, para discutir e disputar espaços de inserção efetiva desses sujeitos nos âmbitos da assistência estudantil, nos âmbitos da pesquisa, do ensino e da extensão dentro da universidade. Olha, o SUS, eu sempre digo, é um ótimo sistema. Inclusive, a gente está buscando como que nós podemos pegar essa experiência do ensino brasileiro, para poder levar esses conhecimentos e fazer uma mudança de lá também no nosso sistema. E a gente está buscando essa troca. Nosso objetivo é o desenvolvimento continuo e sustentável da saúde do Haiti, onde se busca a participação da população haitiana para melhorar a realidade da saúde, ou seja, construir um projeto democrático e popular. Os alunos haitianos procuraram o Departamento de Saúde Coletiva, que é esse espaço aqui onde nós estamos, e com uma demanda interessante, que é nós queremos, estando no Brasil, conhecer o SUS. e foi esta iniciativa dos alunos haitianos que nos colocaram na tarefa de pensar como apresentar o SUS para quem não é brasileiro. E eles trouxeram um desafio maior, que é, como haitianos, nós queremos saber o que o Brasil tem a nos ensinar para voltar ao nosso país e aproveitar a experiência do Sistema Único de Saúde brasileiro para promover mudanças no nosso país. Esse é um desafio muito interessante. A universidade não pode não aceitá-la. E aí, nesse espaço que estamos, é uma roda de conversa, e nós vamos levantando questões do Haiti e do Brasil, no sentido de que, em que se aproximam os dois sistemas e em que a experiência brasileira pode orientar alguma ação dos cidadãos haitianos no seu país. Eu, quanto estudante que tem o objetivo de retornar para o Haiti para fazer ação social, para ajudar, eu pensei de buscar os outros estudantes haitianos que estavam no espaço da universidade. Desde então começou a nossa ideia de buscar uma forma de buscar a levar o conhecimento para ajudar na saúde do Haiti. Aí vem o grupo Sante Pou Haiti. Depois do terremoto que passou, tem uma crise, e aquela crise fica piorando. Ainda mais a saúde de lá, o sistema de saúde que ainda não tem. Então, a gente estava pensando que, como tem esse problema, e tem muitas missões internacionais que estão vindo para ajudar, tudo isso. Dessas missões que saem de outros países que vêm para ajudar, como não tem o controle, vêm, ajudem, e foram embora. aí não fica uma coisa que pode ficar para ajudar mais pessoas ainda. Não tem um sistema, não tem uma organização. É isso que a gente precisa levar para ajudar na saúde. Tem muito tipo essa questão do mercado de saúde, Então, eu não concordo com a mercadoria de saúde. Eu defendo-se o acesso de saúde para o povo, seja onde que for, porque a saúde não pode ser considerada como uma mercadoria. Então, um dos objetivos desse projeto que a gente está tentando buscar aqui no Brasil, é levar um projeto sustentável para o Haiti, para ajudar, ou seja, a melhorar na condição de saúde do nosso país, de dar um acesso melhor para o povo haitiano. Então, a gente saiu, mas a gente deixa, a gente deixa nossa alma lá, ou seja, nosso coração, né? O nosso corpo físico está por fora do Haiti, mas a nossa alma está lá. Então, a gente, enquanto jovem, a gente pensa para o futuro do país. A gente veja o país com uma prosperidade, como o Haiti era antes. Quer dizer, um aluno brasileiro que está matriculado num curso de graduação e que tem uma disciplina conosco, poderá ter uma aula sobre o Haiti com o haitiano. E esse haitiano pode, como vocês viram na aula de hoje, pode falar sobre esse lugar que não é o seu país e sobre a sua maneira de olhar para o sistema único de saúde brasileiro. Conectar essas diferenças dá um impacto importante na educação, qualifica a educação. Põe as pessoas a falar com o diferente, porque o nosso problema é que falamos muito com iguais. Nós falamos com quem tem a mesma experiência, com quem é do mesmo país, com quem é da mesma área. E a presença dos haitianos aqui nos permite falar de coisas diferentes. E é um olhar estrangeiro sobre a nossa experiência, o que também é muito importante. consigo ver que o impacto da universidade em transformação social e do acesso à educação como uma ferramenta de transformação social é muito concreto. Então, esse é o impacto que eu vejo no nível das pessoas que conseguiram acessar e também para a universidade. Você vê que a universidade se torna muito mais aberta à diversidade e à construção de conhecimento nesse contexto de diversidade. Então, me parece que a resolução tem um papel muito bom também para a universidade, para o desenvolvimento da interculturalidade na universidade. Emigrantes são muitos que escolham viver para uma razão para uma razão e migrar para outra país. Por exemplo, por uma razão econômica ou educativa, eles precisam escolher para uma razão para uma razão para uma razão para uma razão e para uma razão 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 a minha vida, a minha vida é mais stable e melhor.